O jogo foi sem a presença dos torcedores no ginásio Arrudão em Francisco Beltrão. Somente a bandeira da torcida organizada foi instalada para dar aquela forcinha para a equipe. O Marreco veio de uma derrota no Rio Grande do Sul para enfrentar o Cascavel que estreava na liga. E quem abriu o placar foi o time da casa com Paulo Felipe. No segundo tempo, Cascavel correu atrás e conseguiu empatar com Carlão. E no finalzinho do jogo, o ex-jogador do Marreco garantiu a vitória para a Serpente. Alexandre Pintinho fez o segundo dos visitantes. Agora o Marreco precisa se esforçar para vencer o Foz na próxima quinta-feira, também pela liga no ginásio Arrudão.